E aí rapaziada do canal, boa noite, boa noite para todos vocês hein, só de boa, de boa na lagoa, diz pra nós aí, vocês tão bem? Eu tô bem, graças a Deus, beleza? Então vamos aí começando aí mais um vídeozão pro canal do Matheus Dias, Positango Se você não é inscrito aí, já vai se inscrevendo aí, beleza? Você curtiu o vídeo, já deixa aquele like de responsa pra nós, beleza? E se você achar aí que algum parceiro seu vai curtir o vídeo aí, compartilha com ele também, viu? Você tá doido? Beleza rapaziada, então vamos abrindo aí mais um vídeozão aí, tá bom? Bora que bora, chega, já descansamos bastante, graças a Deus Tamo aí em casa, tamo em casa desde, ficamos sábado, domingo, segunda Hoje é terça-feira, exatamente 9h46 da noite, Positango Beleza, ficamos aí, então 3 dias em casa aí, 3 pra 4 dias em casa, suave, sossegado Beleza? Deu pra descansar, deu pra curtir a família E vamos que vamos aí, então dá início a uma viajada aí Abençoada e boa aí, viu? Que apareceu pra nós Beleza rapaziada? Então vamos comigo aí, acompanha nós aí, tá? Essa viagem aí, eu vou fazer aí um vídeo por dia, né? Acho que vai dar praticamente aí 4 vídeos, então Vai ser uma viagenzinha aí, de 3 a 4 vídeos, dependendo aí do nosso apetite aí, né? Beleza rapaziada? É o seguinte, pra onde que a gente tá indo? Gente aqui ó, tá exatamente agora na 381 BR381, conhecida, mais conhecida aí como Fernão Dias, Positango Tamo aí na Fernão Dias aí, acelerando aí, sentido Minas Tá bom rapaziada? Agora que nós acabamos de pegar ela ali, né? Que tamo aqui no retão aqui de Bragança, né? Ainda Beleza? Mas, vamos aí acelerar aí Tô com umas cidades aí pra fazer a entrega, beleza? Vamos então fazer a entrega aí, Patinga Governador Valadares Turmalina Montes Claros E a gente termina lá em Janaúba, Positango Então vamos aí, tamo com 6 entrega Carregadinha aí de livro, né? Tamo com mais uma carrada de livro aí, hein? Tá bom? Tamo aí aproximadamente com mil quilos No lombo aí da Braba Tá bom? Mil quilinho aí, então Vamos aí no Namoral aí, fazendo uma média Beleza rapaziada? E vamos que vamos Tá bom? É... Hoje é terça, né? Amanhã é quarta-feira Feriado até meio-dia, certo? Até meio-dia o feriado Então vamos ver aí Se vai dar pra fazer As duas cidades aí Primeira cidade amanhã, certo? Se não der pra fazer amanhã, quarta-feira Nós vamos ter que deixar pra quinta aí Beleza? É... Aí... A empresa lá me paga pernoite Pra eu ficar na cidade ali E na quinta-feira a gente Finaliza As primeiras entregas ali Tá bom? Então vamos que vamos Vamos acelerando aí Beleza? Mostrar aqui um pouco pra vocês E eu aqui, ó Hihi! E aí, galera Só de boa na lagoa? Hein? Você tá doido? Tá bem friozinho, rapaziada Bem friozinho Tô com uma calça de boletom A toquinha Né? Do Chaves aí De blusa nós não tá, não Mas tamo aí, ó Os kits Tudo pronto aí Beleza? Coberta Travesseiro Uma coberta pra fazer a nossa curtida, né? Por enquanto a gente não tem ainda Mas é isso aí Vamos que vamos aí Acelerando Beleza? Vamos ver aí Vamos engolir a noite aí Manhã cedo nós tá lá Tá bom? E em Patiga A primeira entrega Daqui até BH Tá dando 500km Depois tem mais um pouquinho aí Até em Patiga Eu acho que se eu não me engano Deve ser uns 80 Ou 100 Eu não sei não Tá bom? Mas vamos que vamos aí Acelerando, tá bom? O cargueiro aqui Bora que bora Vai acompanhando nós aí Firmeza, rapaziada? Então é isso aí Beleza? Vamos passando aqui A entrada de Bragança Paulista agora Então é esse aí Beleza? A direita ali nós sai Pra Bragança Aí cai pro lado esquerdo aqui Certo? Então vamos aí, fi Vai acompanhando nós aí Se vocês querem conhecer Minas Gerais aí Quem não conhece Então acompanha os videozão aí Que vocês vão estar vendo aí Firmeza? Então bora que bora Tudo de bom, hein? Olha aí, rapaziada Bom dia, hein? Amanhece Amanheceu Beleza? Parei aqui no posto Era uma hora da manhã No posto aí, ó Pra tirar um Um bodinho aí, né? Parei aqui logo Depois de três corações aqui Beleza? Tirei um bodinho aí Agora cinco horas Levantei agora cinco horas Aí viu Já liguei o motorzão da Brava aí Beleza? Passei um pretinho Pra nós dar continuidade aí Firmeza? Aí Aí tirei um chilão, né, rapaziada? Tá doido? Parei aqui Já tava capengando um pouco Olha a Vou encostar lá Vou encostar aqui Vou tirar um Um sono Pra dar continuidade amanhã, certo? Aí eu vou pegar Vou acelerar aqui Mais pra frente ali Parar pra tomar um café, tá? Vai pra frente ali E para pra tomar um cafézinho E pão no gato Firmeza? Aí falta Duzentos e Trezentos quilômetros Não, trezentos não Falta duzentos e pouquinho Pra chegar em BH E eu falei pra vocês que Empatinga Era cem quilômetros Não é não, mano Vai Empatinga Acho que falta uns quatrocentos aí Fechou? Então vamos que Vamos aí acelerar a nave aí Beleza? Rapaziada Já estamos quase chegando aqui em BH Chegando em BH Olha os Olha os Olha as montanhas Que os caras pegam Você tá doido? Olha aí Só os minérios de ferro Menino Você tá doido? Olha As pedras ali Os caras vão quebrando Vai quebrando E vai tirando Beleza? E nós estamos aqui Subindo aí na moral Na serra aí Lá no fundo Subindo na moral Né rapaziada Pesadinho Pesadinho Não pode botar pressão não Se não sobra Temperatura Positiva Eu tava subindo de quarta ali Na moral Uns quarenta Cinquenta por hora Mas aí a carreta Botou pra ultrapassar Aí baixamos Pra terceira agora Certo? Daí Daí Vamos que vamos aí Beleza? Olha lá em cima Lá Garoto Chico demais Né rapaziada? A gente sobe 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 Daqui a pouco Ali vai descer Beleza? E você pode ver aí Que os cantos aí Da rodovia É tudo Marrom Tá ligado? Os caminhões As caçambonas Ficam passando Com os minérios Daí Daí Vai ficando Na rodovia Beleza? Lá em cima Tem mais um pouquinho Lá Da usina lá Né? Olha os caçambão Aí Tu é Doido macho Beleza? Essa é a roda A beleza de Minas Gerais Você não tá entendendo não E bora subir mais um pouquinho Vamos Aqui vai Já botei a quarta nela aí Quarta Abaixa de dois mil giros Vamos subir Aqui ó E garapé Brumadinho Agora nós Tava em Brumadinho Né? Agora nós Tava em garapé Beleza? Se eu não me engano Belo Horizonte Deve tá aí Uns quarenta quilômetros Eu acho Beleza? Aí Aqui Aqui não é Passa na entrada Aqui ó Aí ó Vendo? Na entrada aí Tudo cheio de terra Aí ó Rapaz Passar aqui na chuva A braba De branquinha Vai pra marrom Vendo aqui Você tá doido Macho Aí ó Vai chovendo aqui É impregnar tudo Hein rapaziada Tá bom Vendo agora Nós vai descer aqui Se eu não me engano Não sobe mais não Faz muito tempo Que eu passo aqui Embaixo da cidade Vendo se dá pra pegar A cidade Garapé Aí eu não sei Se sobe mais Porque faz muito Muito tempo Que eu não passo aqui Né? Última vez Que eu passei aqui Foi com a braba mesmo Eu vim fazer um frete Com ela aqui É a primeira E a última vez Com ela Antes eu vinha De carreta Com meu pai Né? Aí as carretas Como é que fica? Beleza rapaziada Aí tudo isso aí Os caras vão tirando Pra quem não conhece Né? Pra quem não conhece Beleza? Então vamos que vamos Daqui a pouco Nós chegamos em BH Em BH daqui a pouco É nóis É rapaziada As cegonhas Assada Assada Que domina a região Aqui hein rapaziada Você tá entendendo não Você puxa a Fiat Né? E a fábrica da Fiat Tá logo ali na frente Você vai bastante Sada rodando aqui É igual a nossa região Aí né? A Tegma Aí é forte Lá em São José A Tegma ali A Tegma ali Puxa GM Aí aqui os caras Da saia Sada pra tudo Quando é lá De se na doida Aí a Fiat aí Ó É garoto Fiat 500e Nova paixão Beleza rapaziada? Temos aqui ó Falta 230km ainda Pra chegar em Patinga Tá? Chegar lá Na hora do almoço Lá meio dia Meio dia e pouca É o horário que nós Queria chegar né? Porque se o pessoal For trabalhar Vai trabalhar Depois do almoço Então daí Bom que deu pra dar Descansadinha Adiantei a viagem um pouco Descansei Aí agora nós vai aqui Só no No Lero Ah Só no Lero Lero É Música Nós vamos na pista simples aqui, ó Nós vamos ouvir a conversa aqui É de boa, moleque, é de boa, hein Agora, as peças de barra dele Ele fez mal, hein Aí ficava bem, mas... Aí ficava... Aí se ligar, fica certo Tá bonitinho, né? É de boa, ele Diz a eleição, ele tava lá Ele foi lá pra minha casa, lá Chegou lá, jogou no chão Aí o cara é gente boa, hein? O cara é gente boa, segundo os caras aí Beleza, rapaziada? Nós vai aí, olha Enquanto vai indo aqui, vai escutando as conversas dos caras aí Pra passar o tempo, beleza? Tamo aí a uns 100km ainda de patina Acabou a pista dupla Agora a pista simples Até ali atrás o asfalto tava bom Agora tá essas... Tá um pouco de buraco aí, beleza? Aí vamos que vamos aí Chegamos aí já no local, hein? Olha a escolinha aí, ó Já chegamos aí Só que... Tá fechado e não tem ninguém Como esperado, né? Eu vi a janela aberta ali Tava com esperança de ter alguém lá dentro Mas... Eu acho que não vai ter não, hein? Daí... Daí... Daí cheguei agora, é meio dia e meia agora A escolinha aí, ó... Tem igreja do lado da Semidade de Deus É tudo... A escola e a igreja é do mesmo, tá ligado? É... Daí é o seguinte... Se não tiver ninguém Falar com a firma lá e ver o que que vai fazer, né? Mas... Já falaram que iam pagar por noite, né? Se não tiver se aberto, né? Tem que ver se a escola vai abrir só segunda Ou se ela abre amanhã, né? Tem isso aí também Então... Aí... Então vamos aguardar aqui Mais ou menos até uma hora Uma e meia Se não chegar ninguém, né? A gente... Vê o que que faz, né? Beleza? Passa uma sombra pra mim aqui Porque... O sol tá de rachar aqui Você não tá entendendo, não Rapaziada, deu certo, hein? Deu certo o que o Mateus tentou Rapaz, dei uns 10 minutos ali na frente ali Daí... Daí chegou um caboclo Abrindo a porta da escola Aí eu falei, não Esse é o porteiro aí Aí ele é, sou eu Então, mano, tem uma entrega aí de livro aí Uma caixinha só, cara Aí ele ficou pensando assim Não, pera aí que eu vou abrir o portão Aí foi lá pra dentro Demorou um pouquinho Aí saiu, abriu, tá ligado? Não queria muito receber, não, mas... Mas recebeu Tá doido? Então já era em batinga Finalizado com sucesso Uma caixa só, beleza? Batinga Uma caixa só, deixa... Olha, não liga não, rapaziada Que eu tô com esses solos aqui Cara, dei lá de São Paulo Vem não me larga Ele vem e volta Volta, ó Ele vem e volta, vem e volta Então é o seguinte Agora vamos lá pra Governador Valadares Largar 55 caixa lá E já liguei lá na escola Tá aberto também Ih, rapaz Bom, isso aí vai adiantar a minha viagem Você não tá entendendo não Vai me adiantar demais Beleza? Então vamos aí O meu esquema era fazer em batinga E Governador Valadares Na quarta Então vai dar certo, beleza? Então vamos acelerar aqui Governador Valadares agora Uma hora da tarde agora Duas e meia eu tô lá Que é uma hora e meia de viagem Beleza? Já como eu sei que tá aberto Já descarrega rapidão Aí de lá a gente vai pra turmalina Apositango Chegamos na outra já, hein? Chegamos com o Governador Valadares Graças a Deus Beleza, rapaziada? É o seguinte, ó Tudo isso aí, ó Depois vocês vão ver Só o que que vai ficar Desses esses aí Entra na portinha, ó Vai levar lá dentro da salinha, ó Formeza? Não meter macho aqui Pra desenrolar Porque tem Tem outra ainda pra ir Olha, rapaziada Canhotinho na mão Formeza? Canhotinho na mão Todo assinado Devidamente assinado E olha aí Quantas casas chegou? Tem 4 entregas ali, ó 3 Papelzinho 3 A4 A5 E A6 Fechou? Então Bora que bora Beleza Vamos catar aqui Pra acelerar Só que eu vou tirar a botina, né? Botar o chinelão Beleza? Vou tirar a botina Botar o chinelão Porque Daqui a pouco vou botar a bermuda ali Vai pra frente Porque Tá quente, né menino? Ou Minas Gerais quente No caramba Cê dá doido Ai... Tomar aqui bonitinho Pegar o estado Vai ficar tudo nos seus conformes lugares E aí rapaziada Tão curtindo aí Minas Gerais? O que vocês tão achando de Minas? Boazinho, né mano? Mas é isso aí, rodovia só tem mato, montanha E... E... E assim vai, tá ligado? E assim vai, cara Então Tudo nos conformes É que é mais As quatro entregas que faltam Beleza? Aqui pra outra é cinco horas de viagem Cinco horas de viagem até a outra Cinco horas e meia Eu vou indo aí Até umas seis, sete horas da tarde Paro Tomo banho, janto Depois nós Rocha o bambu Beleza? Em busca de... Turmalina Bora pra turmalina, rapaziada Suado é pouco, viu? Hoje é a hora de... Nossa, não posso estar tomando uma ducha Porque essa noite eu não dormi foi nada Parar cedo hoje Pra dormir aqui ali Tantão E amanhã não é rocha cedo Primeiro horário no cliente Depois vai pra outro Depois vai pra outro E tchau Obrigado, beleza? Então vamos acompanhando Vamos saindo aí de Governador Valadares Sentindo turmalina E aí rapaziada Passando a cidadezinha aqui, ó É a conceição de alguma coisa O nome da cidade Se liga, véi Parece cidade fantasma Você não vê ninguém, véi Não fiquei direito Tem um pessoalzinho assim Aqui em outro Aquele movimento que a gente afirmata Olha aí, ó Senta a cidade Olha aí Olha aí Olha aí Dois machos Prefeitura de Coroací Coroací É uma cidade ali pra trás Mas Aqui é... Conceição Não sei na... É tão pequena Que nem prefeitura tem É... Prefeitura de outra cidade Que cuida dela aqui Já Coroací ali com a parceira Mas vou apimentar, tá ligado? Essa daqui, ó Eu comecei a gravar ali Já tava entrando na cidade Já tô chegando no final aqui, ó É um silêncio, rapazê Quem tá fazendo barulho é só a braba, meu É o silêncio que é esse aqui E aí, rapaziada Boa noite pra vocês, hein? Você tá doido? Vou atualizar os seis aí Oito horas da noite agora Parei, hein? Parei pra dormir Acabei de jantar ali Tô aqui no hotel do Divinolândia Quem conhece Divinolândia aí? Entendeu? Tô por cá, ó Tô por cá no Divinolândia, hein? Tô... Às cinco horas da minha outra entrega Longe, padre, deu? Ia chegar lá às onze horas da noite Aí parei aqui Passei em frente ao hotelzinho ali Eu falei Ah, rapaz, é aqui mesmo que eu vou ficar A braba já tá na garagem O quarto já tá garantido Beleza? Já juntei Agora é só ir tomar um banho e dormir, firmeza? A cidadezinha aí Eu vou lá no posto lá Lá no posto lá almoçando A pracinha aí da cidade Calma de tudo, rapaziada Calma de tudo, viu? Eu ia passar aqui Eu tenho que ir pra lá, tá ligado? Amanhã Aí... Aí... Aí amanhã a gente sai aí Beleza? Então deixar vocês a par aí Morou? Deixar vocês a par aí Fiz hoje Ipatinga e Governador Valadares, firmeza Minha intenção era dormir lá em... Mas não deu certo Aí... Daí eu vou... Dormir aqui mesmo Amanhã umas... Onze horas eu falo Beleza? Chega amanhã Tem um caminhãozão aí Que o rapaz Vai dormir aqui também O meu tá lá no segundo andar Meu quarto lá Beleza? Daí eu vou tomar um banho E depois eu volto aí pro rapaz Finalizar o videozão Beleza? Que eu tô só o... Bola da rabiota Você não vai entender não Sai daqui eu tomo um banho ali Batei na cama Já era Só amanhã na hora de tomar um café Firmeza rapaziada Então como que vamos aí Aí rapaziada Quarto aí Estiva Duas camonas aí Beleza? Minhas coisas tá lá Já tomei um banhão Cheirozinho Uma televisãozinha aí ó Aí tem um ventilador pra nós Fia Banheiro aí E o chuveirão com água quente Beleza? Então Seguinte Um quarto ali ó De boa Cegado só pra nós dormir mesmo Entendeu? Adivinha quanto? Meio cabelo não que eu não trouxe escova Esqueci Ah não tem muito cabelo mesmo É Rapaziada Afinal Afinal Adivinha quanto que foi Vamos com esse quarto aqui Eu tenho até meio dia Pra sair Cinquentão Cinquentão Cinquentinha Pra nós passar a noite Tomar banhão na água quente Tem televisão Tem wi-fi Tem ventilador Tem uns bagulho tudo que não precisa E a cama pra nós Tirar aquele cochilo Ferreza? Esse coitão tá ótimo O chuveirão ama O chuveirão ama O chuveirão ama desse jeito Ferreza? Então vamos Vou Puxar o dois metro aqui Beleza? Tirar aquele cochilo da hora E amanhã a gente dá continuidade aí Nas entregas Ferreza? Então bora que bora Curte o vídeo aí Deixa aquele like pra nós Beleza? Vamos se inscreva E daquele modelo Tchau Obrigada Tchau